Há sempre um assombro em meu sorriso Ouvir a tua voz me faz tremer Foi o seu amor que fez isso comigo Só não me ensinou como esquecer Lembrar você desperta o meu desejo E um novo amor eu saio a procurar Há um pouco de você em cada beijo E um mundo de saudade em meu olhar Por mais que eu procure caminhar sozinho Todos os meus rumos atravessam seu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços Depois de cada vez que nos amamos Eu quero me afastar Tento fugir E até repito frases preparadas Pra te dizer na hora de partir Mas o seu olhar me faz ficar calado E sempre que eu tento te dizer Adeus Adeus Me fogem sempre todas as Palavras Palavras E eu volto novamente Tente aos braços Por mais que eu procure caminhar sozinho Todos os meus rumos Todos os meus rumos atravessam seu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços Eu acabo sempre nos seus braços E por mais que eu procure caminhar sozinho E por mais que eu procure caminhar sozinho Todos os meus rumos atravessam seu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços Obrigado.